Are we gonna play now, ready for the show? I'm about to take down, you already know, get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go, man, I'm on the chase now Olá, meu amor de pra vocês, estou aqui, pessoal, Jurassic World Teoria do Caos, finalmente Não, eu acho que é o trailer oficial É, está escrito trailer oficial, mas eu estou falando que é um trailer de verdade Mesmo que tenha sido 1 minuto, 1 minuto e 43 segundos, eu acho que é um trailer de verdade Olha, eu não queria assistir isso, mas muitos vídeos ali estavam colocando, os youtubers estavam colocando A Brooklyn morreu, a Brooklyn sei lá o que, olha aí, a Brooklyn do Darius do Pesadelo Então, eu tive que, tive que parar e ver o vídeo aqui do, aqui no meu YouTube Eu tive que correr rápido saindo, e depois disso, no Instagram também Todo lugar tá Então, bora pro react, tá bom? Então vai deixar o like, pessoal, se inscreve no canal, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer Eu não entendi se a Brooklyn morreu ou não Não sei se seja verdade, pessoal Ela tá diferente Alô, Sauro? O quê? Alvo? Matou? Mentira Vai do Kenji Acho que vai me assustar Ah, e o Ghost Opa Não, pensei que era Opaque, mas é o Parionix Alô, Sauro Opa, que Rinossauro Bonito Nossa, bateu Ixi O que tá acontecendo, hein? Eu não entendi, pessoal A Brooklyn morreu mesmo? Não sei se a Brooklyn morreu Mas, olha no que deu A Brooklyn tava de cabelo rosa cortado ainda por cima Eu não entendi o porquê Mas agora mudou Parece que tá Roxo Acho que é roxo ou azul Azul, claro Esse aqui, ó Esse aqui é azul, claro Mas Esse aqui é roxo Eu não entendi por que mudança Mas do Darius foi legal Da mudança, mas Olha aí Começaram a arrumar de novo Eu não entendi o porquê Deixa eu apertar aqui Onde É Não dá, então Vou ter que ver aqui Vamos ver Olha o Kenji e a Yasmina Eu não sei se isso é verdade Será que o Kenji Será que a Yasmina e a Sam Não tão ficando mais juntas? Ou eu acho que eu tô ficando louco, não é? Não pode ser, né? Olha Quando eu tava fazendo a quinta temporada Eu falei que a Yasmina e a Sam Estavam namorando na quinta temporada E eu vi que muitas pessoas Acreditavam em mim E perceberam Que eu tava falando a verdade Porque Vocês sabem, né? Jurassic World Jurassic World sempre dá erros Alguma coisa Essa voz parece familiar, pessoal Eu acho que é o pai do Kenji E ele Hum Eu acho que não é o celular da Brooklyn Se fosse, teria sido rosa Mas esse aqui é branco Acho que é por causa do escuro Que tá ficando um pouco rosa Olha lá Vamos ver Olha lá Eu acho que é o Acho que é o pai do Kenji mesmo Que veio E olha Eu acho que Eles caíram nessa água Pra fugirem Ó Eles estavam cercados Depois disso Caíram Pra Pra não Ninguém vê-los Olha o Kenji Como é que ele tá Ele tá bem diferente De quando da última vez E eu não entendi, pessoal Por que A A Universal Falou sobre Brooklyn Sobre o Darius Eu não entendi Devia ter Eu não sei Porque, olha, pessoal Lembra que a Kenji Kenji e Brooklyn Tavam namorando? Então O que deu? Eu não entendo O que tá acontecendo, hein Olha Ela falou alguma coisa Que eu acabei esquecendo O que ela falou Darius Você disse que estaria aqui Estaria aqui Eu não entendi o porquê Não falaram Kenji Você disse que estaria aqui Mas Alô, Darius Como assim? E o Darius tá preocupado Com a Brooklyn Olha Eu percebi Eu percebi Há muito tempo Lembra? Eles eram apaixonados Mas A Universal Estragou toda a quarta temporada E agora Tá fazendo essa loucura De novo Eu não entendo Mas Fazer o que, né? Ainda bem que tá vindo Novos dinossauros Como aquele lá Esse dinossauro Que parece um Concavenator Não é um Concavenator No vídeo passado Que eu falei Eu pensei que era Mas Ele não é Ele é um Bar de alguma coisa Nome complicado Por isso que ele é feio Desse jeito Mais feio Que o Concavenator Eu pensei que esse dinossauro Fosse O Paxiafalossauro Porque Eu me assustei Por causa da cabeçada Mas Não, não é o Paxiafalossauro Olha aqui, ó Olha aqui, ó Parece um Paxiafalossauro Olha a cara Olha isso Com a cabeça virada E parece um Uma cabeça gigante Mas, ó Depois muda de posição Parece Agora parece Um Um Baryonyx Vai entender Vai entender Olha lá Esse alossauro Foi do Jurassic World Reino Ameaçado Lembram? E parece Que esse Parece que esse alossauro Ele é cego Olha aqui, ó Olha o olho dele Ele é cego Esse alossauro É um alossauro adulto Entra por cima Olha lá O Sukumimo Eu vi com alguns spoilers De pessoas colocando Sukumimo Paxiafalossauro Eu não Eu não queria ver Esse, mas Todos eles Estavam colocando No Instagram Sabe o que eu quero dizer Pessoal Eu tenho amigos No Instagram E colocaram Então Eu tive que olhar Um pouco Então E olha aqui, ó Olha aqui, ó O Pac-Rinossauro Que lindo Igualzinho Do Do Qual era o nome? Do Jurassic World Evolute um 2 Eu não sei que dinossauro Que tá Querendo atacar Ah, é um alossauro Aqui, ó Azul, ó É um alossauro Agora dá pra ver E esse aqui, ó O bar Opa Cadê o Nossa, ele bateu mesmo, hein O quente Deu uma Uma Um soco No No Pantera Eu acho que esse é o Pantera Deixa eu ver direito É, o Pantera Ou o Red Pode ser Olha lá Esse aqui O Batir Alguma coisa É um nome complicado Falar Um Eu assisti o Patrick Eu coleciono um dinossauro Ele falou sobre esse dinossauro Ele Ele é um concavenitor Mas um pouquinho diferente E E também Deixa eu ver E também Olha lá Olha a cara dele sinistra Não é um concavenito Pessoal Eu pensei que fosse Por causa da clava Das costas dele Mas Não é Mas ficou bonito Ficou bonito Olha que diferente Que ele é O que eu ia falar Mais Ah, sim O Esse nome Esse dinossauro Bater Alguma coisa Ele foi Ele foi falado Pela Dreamworks Isso ficou incrível Porque a Dreamworks Está sendo sucesso Já que Dreamworks E o Universal São juntos Mas o Universal Está de vez em quando Fracassando Mas mesmo assim Está bom Não acha? Olha aqui Está vendo? Parece que Esse aqui Ele parece que Sabe nadar Ele parece que Sabe nadar também Olha ele aqui De novo Atacando Olha lá Olha o dinossauro Que lindo Caramba Olha o testa dele Com um espinho Que parece um unicórnio Que da hora Muito da hora Vamos ver Olha o alossauro E esse Parece ser a Cumilona Ou a Cumilinha Não sei quem é Mas Está Está nessa cor Não é a Rex Não é a Rex Pessoal Eu vi que muitas pessoas Colocaram Que parece que O dinossauro Está errado Sabe o que eu quero dizer Pessoal Os tiranossauros Da Da Cumilinha Cumilona Não deviam ser Do Deixa eu ver A Cumilinha Eu acho que é Pequenininha A filhotinha Da mãe Não devia ser Verde Não devia ser Verde Né Dessa cor Eu achei estranho Porque não lembra É verdade o que? Será que é verdade Sobre A Samy Ter falado Sobre A Brooklyn A Brooklyn Estava namorando Com ele Ou algo do tipo Ou também Pode ser Que Pode ser Que falaram Sobre a morte dele Morte dela Mas eu acho Que ela não morreu Eu acho Que ela foi Como se fosse Uma refém Não acha? Porque Eu acho Que eles nunca fariam isso Matando a Brooklyn Eu sei Que de vez em quando As pessoas Julgavam a Brooklyn Não julgavam Mas eu estava falando Que não gostavam dela Praticamente Não gostavam Colocando A Universal Colocando sobre Tecnologia A Brooklyn Parece que estava Tentando hackear Um robô Tecnológico Super avançado Eu não entendi O que é isso Que deu O ano Universal Mas Só sei que é Eu não sei Eu não sei se é a opinião Das pessoas Então Pode deixar Eles reclamando Mas Eu não estou Nem aí Pessoal Mas Você sabe De vez em quando Teve erros Mas tudo bem Acontece Então Está tudo bem Tá bom Então vai deixar Um like Pessoal Se inscreve no canal E olha esse alossauro Que lindo Eu não sei se vai ser Eu acho que é aquele alossauro Que estava ali Do Daquele lado Do caminhão Porque olha É o olho dele Dá para ver Olha o olho Olha lá Olho branco Olha aqui Olho branco E olho preto Olha aqui Diferença Está vendo É aquele olho branco Dá para ver Então vai deixando O like Pessoal Se inscreve no canal Tá bom Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá bom Então Tchau